Em Rolândia, hoje, nesse sábado, campeonato regional de Karatê, a seguir as imagens. Em Rolândia, hoje, nesse sábado, campeonato regional de Karatê. Em Rolândia, hoje, nesse sábado, campeonato regional de Karatê. Nossa! Fico medo agora, hein? Na boca. Fico medo agora, hein? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL